Cinco oportunidades incríveis pra vocês aqui hoje na Expressa Veículos do Somarcas Autoshopping, o shopping do avião, né Vaguinho? Exatamente, Renata, e vamos começar com esse lindo Nigos TSI 2021 Turbo, um excelente SUV de custo-benefício pra você da TV do carro. Por quanto? Por apenas R$ 119,900, Renata. E tem mais, hein, gente, sedã também, Onix Turbo, top de linha pra você. Exatamente, Onix 2022 Premier Turbo, o queridinho da galera, recheado de tecnologia, por apenas R$ 89,900, Renata. E não poderia faltar um Honda, né? Exatamente, Honda, o famoso Rondão 2013 G9, carro de extrema qualidade, dispensa a apresentação. Com bancos em couro, completasso, gente. É verdade, automático, mídia, digital, tudo, 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 por apenas R$ 64,900. Agora olha só, tá querendo um carro maior, mais espaçoso, tem também uma Spin, em excelente estado de conservação. Exatamente, Renata, pra você que precisa de um carro de sete lugares, pra você, pra sua família, pra sua empresa, acabou de achar que é uma linda Spin 2013, sete lugares, LTZ, automática, por apenas R$ 49,900, Renata. E pra finalizar com tudo, com chave de ouro, tem também o C4. Isso, lindo C4 Lounge 2014, modelo novo, câmbio de seis marchas, sensor de chuva, sensor de farol, um excelente custo-benefício, preço de carro popular, gente. Por quanto? Por apenas R$ 49,900, Renatinha. Agora você já sabe onde vai trocar de carro, né? Expressa Veículos, sua marca, as Auto Shopping, o Shopping do Avião. Se inscreva no canal.